Obrigado. Super, jawoll, jawoll. Was mit der Konkurrenz? Schön, jawoll, klasse. Ja, 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 ja. Gut, prima. Das war Spitzen, Birgit. Äh. Geschmeidig? Jawoll. Jetzt war's klasse. Gut. Okay, touch. Super. Ja, super. 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 Das Auflegen. Ja. Und das Drehe ist uns egal, wenn er jetzt nach vorne arbeitet. Vor. Touch. Jawoll. Jetzt war's Spitze. Gute. Vor. Super. Jawoll. Erst wenn er in den Tunnel drin ist. Lauf. Láudio do vídeo láudio do vídeo Láudio do vídeo super Lav, tienes você. Larrca! Láv�, lávja, lávja Larrca, já não diga L alleged Lávja, já não diga 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 Para Administração Lávja, já não diga L empire de alívio Fala aí, a ponta lá no designing e singsa frumos. Você corre atenção. Vou para ruz! Usar! Essa é uma vez Que parece é o que ela é! A CIDADE NO BRASIL